Música 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 E lançamos mais um beat pra tocar no paredão Mais um beat que é chicote, a novidade do outro Este beat tá lançando um basso e um mexicano Arriba! 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 Só que tanto vai em cima, a balança vai em baixo Arriba! 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 Só que tanto vai em cima, a balança vai em baixo Arriba! 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 Arriba